O programa de hoje é para você que gosta de um carro Coupé. Esse aqui é sucesso na DVA, né? Muito sucesso. Como ele é baseado na plataforma de um sedã do C180, que já é bem conhecido, é o carro mais vendido da Mercedes-Benz no mundo, aqui temos o conceito sedã, só que na forma de Coupé. Duas portas, quatro lugares, bem esportivo, porém com conforto do C180 e do porta-malas de um carro sedã. Qual o perfil do cliente que escolhe um carro como esse? É um cliente que busca esportividade sem abrir mão do conforto. Você tem aqui o banco concha, formato concha de um carro mais esportivo, você tem o teto solar panorâmico, de um carro também, um pelo bem mais esportivo, porém com conforto de uma roda 17, estilo de rodar do C180, que já é muito bem conhecido na Mercedes-Benz. Motorização? 1.6 turbo, 156 cavalos, muito econômico, alia a economia com esportividade. Uma das coisas que mais chama atenção num carro como esse é o design diferenciado. É o apelo do visual mais esportivo, dando essa linha de Coupé, trazendo mais esportividade. O teto solar contribui muito, é um teto solar de vidro panorâmico, ele vai do para-brisa até a parte traseira, tudo integrado, vidro. Isso dá uma sensação e também um visual bem esportivo para o carro. Tem o essencial de segurança, que a Mercedes preza muito a questão da segurança, são seis airbags, controle de tração, controle de estabilidade. E aos interessados, como fazer a negociação de um carro como esse, dessa máquina? Para esse mês de junho, nós temos a taxa 0 em 24 vezes, para quem quer dar 60% de entrada, para toda a linha C. Além disso, se você quiser dar uma entrada menor, de 30%, em 24 vezes o saldo, a gente consegue 0,69. São taxas bem atrativas. Telefone e endereço? Nós ficamos aqui na BR-101 em São José, em Barreiros. Nosso telefone é 48-3381-1100. Então, vamos lá.